Fala pescadores, e aí? Bora dar aquela pescada? Olha onde que eu tô aqui ó, preparado. Já armei a traia aqui ó, pra gente fazer mais uma pescaria aí, mostrar pra vocês. Programei uma pescaria de piau, né? Tá ali ó, a traia já preparada, no jeito. Então, bora pescar? A isca é mortadela quadradinha, igual eu tava pescando no outro dia, e vamos ver o que acontece. Bora pra pesca! Começando a pescar, gente, já começou uma ventania, pensa numa ventania que começou, viu? Mas vamos embora! Aí eu primeiro, da pescaria. Primeiro da pescaria, piauzinho com ró? Vai simbora! Foi pra vida! Aí! Mais um! Piauzinho com ró! Vamos embora! Vamos embora! Piauzinho com ró! 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 Vai-se embora Rá o peixe Vai pra vida, garotinho Nossa, olha o peixe Opa, agora foi Pior três pintas, gente Aí, garoto Vai pra vida, garoto Vai-se embora Olha o peixe Mais um, gente E já vamos liberar o bicho Aí Aí, o Pacuzinho CD Aí, garoto E cagão ele Já vem todo cagado Aí Vai-se embora Aí, garoto Escapou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o peixe É mentira Mais um Piauzinho Corró Gente do céu Encostou o tal do Piau Corró E já vai-se embora E aí 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 Amém. Agora é hora de fazer aquele fritão gostoso, não é? Aí. Ó, como que ele ficou? Acho que vinha sal, não? Delícia.